Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, tô sabendo, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Ô papá mué, chama, chama, chama da grande papá, comecei na fuleira, já é partido e agora cê já sabe, vai espalhando que o moído está no ar, bagaceira também, cê pode escutar pelo meu site, a moção é chame. A moção.com.br Vai lá, 24 horas de fuleira e também pegadinha, já já tem várias até umas horas, vai ficando por aqui, não sei, nem puxei uma coca do programa hoje, tá só o milho da pipoca. E olha a minha cara de atleta para ficar correndo atrás de alguém, tu é doido. E eu até queria dizer para minha mulher que está chegando o Natal e eu só não compro um carro para você, amor, que eu adoro esse teu jeito de andar. Fica, diga, diga, como são. Ah, 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 ah. Alô. Alô. Alô, é Donaldete? É. Donaldete, a gente trabalha ajudando as pessoas que compram calças muito arrochadas, essas calças leves, de laica, muito apertadas e não conseguem vestir. Aí como a senhora pediu a ajuda da gente, a gente está indo na sua casa e ajudar a vestir essa calça arrochada. Como é? Fique no jeito aí que a gente chega já. Que conversa é essa? A gente está indo para lhe ajudar, porque você não está assim conseguindo vestir a roupa, né? É, eu sei que a senhora não está acertando, eu não estou conseguindo vestir a roupa. Eu quero lhe ajudar a botar essa calça arrochada, papera. Com uma conversa? Com essa calça de laica, fica igualzinho a papera. Como é que eu consigo, é, boy? Papera e a calça, chega, fica papuda, né? Ah, pra baixa da égua, você está me fazendo hora com a minha cara e me respeite o seu... Ah, respeite comigo, viu? Respeite também! Faça o talco que a gente vai vestir a sua calça. Ah, pra baixa da égua. Deixa que me espilombar, viu? Sabe que a gente tanto está fazendo hora comigo. Quando tu bota essa calça de laica, é quanto tempo para tirar depois? Você quer fazer hora com a minha cara, você é beca? Foi a cara de papera mesmo. Foi a cara da mãe. Foi a minha papera, né? Da tua mãe. Ah, deixa de falar de mãe, me respeite. Ah, mas me respeite também, seu caba ruim. Tô respeitando, papera, eu sou um homem. Eu que você é seu homem, eu sou um homem malandro. Quando bota a calça leg, é papera ou é cachumba? Da sua mãe, filho, de uma égua. Chega isso. Eu me gasto essas roupas assim. Calma aí, cara. Agora eu vou olhar pra ver se pega. Vamos, vamos, vamos. Quero ver o papuco. Vixe. Alô. Opa, tudo bem? Tudo bem. A dona Carminda que tá falando? Sim. Dona Carminda, a gente trabalha aqui com construção e a senhora tem um projeto que eu queria que a gente fizesse aí uma rota de fuga do seu quarto pra rua, não é isso? Felizmente, eu mesmo não. Não, lhe deram o endereço errado, lhe deram a informação errada. Dona Carminda, mas a senhora ligou pra cá pedir um orçamento desse túnel, dessa rota de fuga, de saída secreta, era pra quem sair escondida, hein? Não, não, não. Não era aqui, não. Eu mesmo, não. Nunca fiz essa ligação, nunca. Não tá precisando de nada disso aqui. Pois deram as medidas pra gente aqui construir, que tinha que passar um homem em pé, saindo do seu armário pra rua. Não, senhor. Quem que deu isso? Quem foi? Aqui tá dizendo que foi a senhora, dona Carminda, e queria que faça essa obra urgente, enquanto seu marido viaja. Eu mesmo não. Essa não. Não. Muito obrigada, nem eu mesmo não. Pois foi, dona Carminda. Tá dizendo aqui que a senhora pediu segredo, porque essa rota secreta era pro Ricardão sair do seu armário sem seu marido ver, quando ele chegar. Ah, toma banho, me respeite que é melhor, seu caboclo. Tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Ah, fala embaixo. O que você tá pensando? Fala embaixo o quê? Fala embaixo você, me respeite que é melhor. Eu vou fazer essa pensagem secreta pro Ricardão e vou entregar o mapa seu marido, viu? Aí sabe da tua mãe, capa, sem vergonha. Meu filho, não é caboclo, não é lá de família, viu? A hora do moção. Ricardinha do moção. Ô, 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 ô. Daqui a gente pega aqui, exatamente, Dudu. Daquele jeito dá pra Bezerra. Bezerra. Seu Bezerra conhecido como Orelha de Guidon. Bindon. Exatamente, Dudu. É um grande amigo meu lá de Camaragipo, seu Bezerra. O jeito ele vai andar de bicicleta por causa dessa outra. Alô? Alô, é Bezerra? É. Opa Bezerra, tudo bom? Quem tá falando? Bezerra, eu sei porque você vai começar a cuidar da saúde, vai ter que andar de bicicleta, aí eu tô com uma bicicleta pra lhe vender, viu? Hã? Andar de bicicleta? Sim, você não vai ter que andar todo dia de bicicleta? Não, não é, não é, não é eu não, rapaz. Você não tem problema de saúde, circulação da morroide, eu tenho que andar de bicicleta? Não. Mas Bezerra, você não vai querer fazer um freestyle assim, a bicicleta sem a cela, só o cano, né? Não, 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 eu não quero bicicleta não. Mas tu vai querer botar um retrozônio nessa orelha de guidom? Não, homem. Tu não tem as orelhas de guidom, né? Não tô tendo tempo de atender esse tipo de besteira não, viu? Tu acha que uma besteira tão grande orelha de guidom? Hã, 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 hã! Ô bicho da orulha! Nigel e ólea! Ô porra! Ô bruto! Anárinha! Será que a orulha é o manhã e a orulha é o guidom? Exatamente! Anárinha! Anárinha! Alô? Ô, tá achando que vai estar com a bicicleta? Que bicicleta? Quem que tá falando? Compre a bicicleta e leve orelha de guidom na garota. Mas eu levo sua mãe, sua filha da p***. Eu respeito. Eu respeito, não levo sua mãe, sua filha da p***. Você liga pra aqui de fresco e ainda vai dizer respeito, rapaz. Vai pra p*** que pariu, seu viado. Parece também que tem orelha de guidom. É de longe! Não é muito aviado não, mano! Não! Eu tô ligado no programa do Musa. O fenômeno está no hora. Picadinha do Musa. Vamos ver, Regis. Pega ó! Ô porro bruto! Alô? Ô, famiga! A gente é do movimento vindo pra rua. Hã? Eu queria saber se ela vai poder vindo pra rua com a gente. Pra rua? Hã! Aí ela colocou até o seu nome também. Diz que vinha todo mundo pra rua. É, né? Hã? Eu sei que aqui vai pra rua o quê? Isso é um movimento desapegado às coisas materiais, tá entendendo? Que aí você deixou tudo que tem pra trás, hein? Com sua família pra rua. E fica morando na rua. Tipo um mendigo. Ah, não tô fora disso aí, viu? Mas até o Elma disse que vocês vinham. Chama ela aí. Deixa eu passar aqui pra menina aqui, viu? Alô? Alô? É o Elma, é? É. Ô, Elma, a gente tá ligando pra confirmar sua presença aqui no movimento Vem Pra Rua. É... Como assim? É o movimento Vem Pra Rua. Que você se desapega das coisas que tem, deixa casa, carro, moto, família pra trás e vem morar na rua, entendeu? Pra ver assim como é a realidade. Não. Por que que eu dei nome lá pra ir pra rua? Eu lá dei nome pra ir pra rua, seu Zé, seu Joaquim. Mas meu nome é Gladstone. Só diz que vinha. A gente pode confirmar sua presença na rua? Não. Quando? Que eu não me lembro. Mas o Elma, tu não deu teu nome e confirmou que vinha? É. Mas eu não dei nome, amor. Pelo amor de Deus, ô. Ah, seu deu nome pra vir pra rua. Agora não vem mais. Tá tomando o lugar de outro mendigo que queria vir. Não, eu não vou, eu não decidi não pra ir pra rua, não. Ah, mas tá aqui. O nome que você botou aqui pra deixar a casa e vim morar na rua foi pior de certa. Seu Zé, fico com Deus de Nossa Senhora e os anos de duíde deste tampo perto da minha cabeça. Ei, cê tá me sando, não tem o que fazer não, hein? Ei, tu não vai pra rua, não. Eu já arrumei o Flonelinha. Babinho tá aqui com o Dante Sole esperando pra casar. Tinha vergonha, cabra. Tinha vergonha. Você quer que eu vá chamar a polícia pra você? Cachorro. Eu tô notando aqui de onde é. Seu safado, cê liga pra os casaleiros pra conversar merda, né? Vai pro inferno. Vão pra rua. Não vai pra rua. Vai pro inferno. Vão pra rua. Vigera. Ô, 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 ô. Vamos ver se... Pega a... Corra aí. É genuíno. Hum. Eu vou ver que ela bateu na minha porta de madrugada. Exatamente. É, mano. É genuíno. É, fazer escândido. É. Ô, 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 ô. Alô? Alô, é genuíno, é? É... Tudo bom, genuíno? Tudo bem. E você que não vai, filho de Deus, hein? Ô, meu filho de Deus, tudo bom, graças a Deus, meu filho dos outros. Eu queria saber, genuíno. É porque é o que é que tu veio fazer aqui em casa batendo na minha porta de madrugada. O que era, hein? Eu não queria nada com você, não. É porque o senhor bateu de madrugada, não? Eu tô... Tava... Ocupado, sabe? Ah, pois é. Não foi eu, não. E como eu ouvi essa sua linda voz? Então veio só jeito pra te assaltar. Não, genuíno. Mas eu disse o seu nome do lado da porta. Ah, pois não foi eu, não, filho de Deus. Ah, pois a pessoa tinha essa tua mesminha voz aí. Diz que tava com a camisola do amor e queria cheirar a minha cueca pra desentufir a venta. Asmaria, quem é de cruz, Jesus? Eu tinha descarregado um caminhão de pedra e tu dizendo que iria cheirar meu chuvaco pra ver se dava onda. Mas, 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 mas vai cheirar, menino? Olha, deixa de conversa, por favor, viu, que não foi eu, não. Pois, ainda disse que se eu não abrir essa porta ia urinar na dobradiça só pra enferrujar. Não. Oxente, você é doido, é? Pois tu dizia bem baixinho na brecha da porta dizendo que iria me mostrar o cofinho do amor. Não, olha, tu me respeita e eu sou tua tia, vice. Pois, já que a gente é parente, eu vou mandar pra você uma calcinha, fio dental que cê deixou aqui com a foto minha no fundo. Não, vou, manda pra sua mulher, pra mim não. Seu fresco, vem aí. Bota uma no c****, seu fresco. Ficou donadinho. Ih, janeiro, é lorunão, tá dobradinho. Ai, cria ferrugem. Home, home, home. Home, home. Home, home, home. Home, 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 home. Dinho, pro que? Ô, pelo negócio, eu quero saber se eu posso bater aí na porta de Genuína mais tarde? Olha, manda a tua mãe vir da c**** e esse filho de c**** aí. Ai, o c**** na tua mãe é dele. Vai tomar no c****, filho de c****. A hora do moção. O fenômeno está no bora. Ficadinha do moção. Eu vou dar uma vez pegar a beijaria lá em Louto, é assim. Eu gosto de um paculinha. Eu vou dar palinha. Exatamente, Edu. Eu vou dizer que é só ela pra completar o time. Tá faltando só ela. Ó ela. É Lili. É Lília. 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 Olhe. Alô. Alô, é Lília? É. É Lília que tá falando? É. Opa, Lília, porque tá faltando só você pra gente completar o time aqui. Completar o time de quê? O time das desabonitadas da sofrência. Vai dar o c**** vai. Tu vai ser a capitão do time. Tá bom. Eu vou chamar a polícia aí. Tá gravado aqui pra você ir pra cadeia. Cava, cê é vergonha. Liga pra c****. É só moção. Fica, diga. Tu não são. Ai, Renato. Eu vou dar pra parecida. Uma manequina. Fazer o desafio do manequim com ela. Porque ela tem que passar um dia toda parada. Igual aqueles manequins, sabe? Exatamente. De loja, né? Na entreta das lojas. Igual uma estátua. Tem que se mexer do lugar. Ela é conhecida como manequim dos funerários. Não, não. Não, não. Não, não. Homem. Homem. Alô. Alô, dona Aparecida? Isso. Ô, dona Aparecida. Eu tô ligando pra saber quando é que a senhora vai poder fazer o desafio do manequim. O desafio do manequim? Eu até disse não. Dona Aparecida, a senhora não se inscreveu. Talvez conseguia passar pelo desafio do manequim. Que é ter que passar um dia todinho parada. Tipo um manequim de loja. Poxa, eu não tenho tempo pra parada não. Ô, isso não sou eu não, viu? Veja lá quem foi. Tá errado. Mas é um desafio de superação. Pra passar 24 horas parada. Eu não tenho tempo pra parada não, viu? Ô, dona Aparecida. E por que a senhora botou o seu nome aqui no site? Pra fazer esse desafio. Eu não botei não. Eu mesma não. Mas é importante um desafio desse na vida da pessoa. E pra que eu quero isso também? Que interessa a mim. Eu não me interessa essas coisas não. Dona Aparecida, a senhora conseguir passar um dia parada e passar no teste, você vai ser contratada com manequim de funerária, ó. Olhe. Ô. Me desculpa aí. Desculpa. Vai procurar uma lavagem de roubo que você quiser, seu desocupado. Eu não tentei pra essas coisas não. Vai, tu uma no... Manequim de funerária? Será que foi boa, hein? Será, hein? Será, hein? Como? 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 Alô? É, Aparecido se inscreveu no site pra fazer o desafio e agora fica no escuro e banho aí, viu? Você que vem com coisa pra cá, rapaz. E eu tenho brinde. Eu tô com seu número já, tá? Tá. Tá ligado? Tá ligado aqui na tomada mostrando que você ligou pra mim, tá vindo? Eu liguei pra você c****** nenhum, rapaz. Ligou. Eu não... Eu nem sei o que é isso. Sai pra aqui, ó. Tá ligado? Eu não sei o que é... Olha, eu nunca liguei pra tu, meu. Vai se danar. Vai pro inferno. O diabo que te leve pras profundezas dos infernos. Eu vou mandar essa vaga pra você. Pra ser manequim de jumenta. Pra atrair os jumentos. Manda tua mãe ficar parada debaixo dos jumentos, fila da p***. Fim de ra*****. É, é uma coragem mesmo, hein? Ficar esperando os jumentos. Ei, ei! Acabou, continua agora na internet. Vai lá no Facebook, Moção Ao Vivo. No meu canal do Youtube, Moção Ao Vivo. No Instagram, Moção Ao Vivo. Lá na Moção FM. Continua na internet. Por aqui, é um K, é um B, é um O, C. Capose! Então... Vai, 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 vai embora. Já tá na hora...